Zenildo Saldanha, presidente da Associação Indígena de Pacaraima, trouxe as demandas de 22 comunidades, entre elas o investimento na agricultura familiar. Essa demanda que nós estamos trazendo é a realidade das comunidades, que essa realidade que nós estamos trazendo hoje pode se tornar muito importante para o desenvolvimento das comunidades, principalmente voltado para a agricultura familiar. Representantes de 10 etnias apresentaram as necessidades das comunidades e planos de ação durante o primeiro Fórum Estadual de Consolidação das Ações para os Povos Indígenas. Todas as demandas serão entregues ao governador do estado e parlamentares das bancadas federal e estadual. A gente vai consolidar essas demandas das comunidades indígenas com as ofertas de serviços e programas e ações que o governo do estado possa estar oferecendo a essas comunidades indígenas. Bem como firmando parceria com a nossa bancada estadual, bancada federal, a fim de viabilizar as ações com recursos advindos de emenda parlamentar. O Fórum Estadual de Consolidação das Ações para os Povos Indígenas segue até amanhã, dia 30 de outubro, com palestras e debates. O encontro iniciou hoje, ele tem a duração de dois dias. Esse primeiro dia, dia 29, será realizado a questão do levantamento das demandas pelas organizações. Cada organização vai colocar suas demandas em diversos eixos. O evento ocorre no Parque Anauá, na Secretaria Estadual do Índio. O evento ocorre no Parque Anauá, na Secretaria Estadual do Índio.